Oi gente, tudo bem? Gente, pare com esses negócios de ficar brigando, com esse negócio de coisa de grupo de GBN, GSN Isso aí é uma forma que o pessoal acha de se identificar em algum grupo Como qualquer outro tipo de grupo, como grupo de funk, de rock, de sertanejo, de street dance Não significa nada pra ninguém pessoal, cada um cuida do seu trabalho, do seu emprego E o importante é ser responsável na estrada, cuidar da vida sua, dos seus familiares, dos outros Sempre vai ter alguém esperando você de uma forma ou de outra Então é insignificante ficar discutindo esse tipo de coisa, de briga por causa de grupo, de coisa Isso aí existe desde a época de Jesus Cristo, gente, cada um monta uma gangue, uma tribo, um grupo E são rivais de alguma forma, por algum ideal, por algum objetivo Já a nossa classe, pra vocês imaginarem que são tão desunidas, que nem na virtualidade existe união Por isso que nada que os caminhoneiros fazem dá certo, funciona, porque existe uma grande desunião em tudo Existe desunião na virtualidade, vocês imaginam na realidade Não se unem Estão sempre brigando por coisas insignificantes Coisa que, um porque é muito novinho, outro porque é modinha, outro porque é isso e aquilo Não existe modinha, não existe novinho Todo mundo tem uma opinião, cada um pensa de uma forma diferente De uma forma de se expressar Então respeite a opinião um do outro Não há por que você fazer uma crítica destrutiva, destruindo a moral ou a integridade de alguém Porque certo fulano gosta de sertanejo, outro gosta de rock, outro gosta de caminhão truque Outro gosta de nove eixo, outro gosta de caminhão pequeno Gente, isso aí é uma grande virtualidade É como se fosse uma tribo Isso aí existe há milhares e milhares de anos As pessoas montam um grupo e se identificam com aquele grupo de alguma forma Isso não quer dizer que a pessoa é uma pessoa ruim, uma pessoa boa, uma pessoa má A índole da pessoa está dentro de você, dentro da sua cabeça Independente do que for Eu conheço gente que tem tatuagem de caveira, de faca, de monte no braço E é uma criança, é gente boa demais Meu amigo Helder O cara curte rock, metal pesado O cara é tudo cheio de tatuagem, cheio de coisarada no corpo inteiro Se você vê o cara, se você diz que o cara é um tremendo bandido E é um pai excelente, carinhoso, trabalhador O cara super 10, super bacana Tem uma esposa super gente fina, são amigos da família São humildes, são simples Então isso não significa O que uma pessoa carrega de coisa não é o que importa O que importa é o que a pessoa tem dentro da sua cabeça Dentro da sua mentalidade Hoje em dia as empresas grandes Para a gente que trabalha de empregado Elas prezam muito pela responsabilidade da pessoa E não pelas suas atitudes de estrada Então cada um se identifica de uma forma Se alguém gosta de ter um Se agregar uma tribo, um grupo, alguma coisa É porque aquela pessoa gosta daquele tipo Não significa que essa pessoa vai ser uma pessoa ruim Um péssimo motorista, um péssimo caminhoneiro Ou vai ser um cara que vai usar droga Ou um cara que vai andar alucinado Isso não significa isso Eu acho que a mentalidade está dentro da cabeça de cada um Porque se todo mundo pensar de uma forma Não existia um mundo Por isso que Deus deu o livre-arbítrio Cada um pensa de uma forma Cada um age de uma forma Então vamos nos respeitar Vamos ter uma união entre a gente Para vocês verem que na virtualidade já existe uma grande briga Entre desunião Eu não sei quem que cria esse tipo de discussões De coisa ruim De botar o cara que dirige truque é isso O cara que dirige da vieja é isso Eles existem, são tantos profissionais Coisas ruins tem em tudo que é lugar Tem na igreja, tem na política Tem no colégio Tem em tudo que é lugar Sempre vai ter alguém que não é 100% certo Ou é errado Ou é mascarado Então Sempre tem No meio do trigo sempre vai haver o joio Então a gente tem que aproveitar Conseguir filtrar isso O que é bom e o que é ruim E aproveitar as coisas que são boas Um bom motorista Não significa que ele precisa participar de algum grupo Ou de alguma gangue De uma tribo Ou ser drogado Ou ser alucinado Para mostrar que ele é um bom motorista Eu para mim eu acho Nesses 22 anos de carreta De caminhão que vive na estrada Eu acho que o bom motorista É aquele que leva a carga tranquila Dirige tranquilo Respeita a vida dos outros Respeita a sua vida Principalmente a vida dos seus familiares Esse para mim é um excelente motorista Independente se ele está com o caminhão arqueado Está com o adesivo disso, daquilo Isso aí para mim é insignificante É só um detalhe O cara quer enfeitar Deixar bonito Se destacar Ser uma coisa diferente dos outros Mas o que vai é dentro da cabeça O importante é o que a pessoa carrega dentro da cabeça A responsabilidade, gente Piazada, nova Que estão começando Que gostam de caminhão É o mais importante O maior adesivo que existe O melhor adesivo que existe Para você pôr no caminhão A melhor roda O melhor speedliner O melhor aerofólio O melhor PX O melhor tanque de alumínio que existe Está dentro da cabeça do ser humano Dentro da cabeça da responsabilidade Que você carrega dentro de si Então é coisa insignificante Ficar brigando Discutindo por coisa Respeitar a opinião Cada um de um E evitar esse tipo de discussão Principalmente aqui na comunidade Porque São muitas pessoas Você pode pensar de uma forma E o outro ter outra opinião daquilo Não há necessidade Você ficar discutindo Por causa de uma coisa insignificante Responsabilidade Isso que é importante Ter educação e responsabilidade Se você não tem responsabilidade Na virtualidade Na educação Na virtualidade Na estrada Você vai ser a mesma coisa Então acho que o importante É ter responsabilidade Isso é o mais importante Porque Não adianta você ter um Um caminhão todo arrumado E não ter responsabilidade Então vamos respeitar Cada um tem opinião Cada um trabalha de uma forma E Sempre consciente Responsável O motorista bom É aquele que trabalha certinho Respeita os horários Trabalha Produtivo Seja um bom condutor Seja um bom E Aí você vai sempre Ter vaga Em qualquer empresa Que você sair Você vai procurar Conseguir serviço E emprego Porque você é responsável Trabalhar no horário certo Trabalhar com caminhão Sempre Manter manutenção Conservar Levar a carga segura Trazer com segurança Respeitar os outros Caminhão mais velhos Motoristas mais novos Os mais velhos Sempre existe esse respeito Dentro da realidade E na virtualidade Isso demonstra-se caráter Caráter que você tem que ter Em qualquer profissão Seja caminhoneiro Seja em qualquer outro lugar Você tendo caráter De personalidade Você é único Todo mundo vai querer Seguir o seu exemplo O mau exemplo As pessoas seguem E acabam se dando mal Segue o bom exemplo Segue o caminho certo Um caminho que você consegue Ser você mesmo Sem querer copiar ninguém Seja você um exemplo Para os outros seguirem você Aí é interessante Valeu galera Obrigado aí Desculpa a bobagem Falando aí Mas ninguém Ninguém entende isso aí Mas é É uma coisa da minha cabeça O importante é a responsabilidade O caráter E a personalidade de cada um Isso é o mais importante Independente do resto De adesivo Grupo Essas coisas Valeu galera